Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente, em exercício Michel Temer, revogou o decreto que reduzia as atribuições administrativas dos militares. Vamos falar ao vivo com Thaísa Dias, que traz os detalhes para a gente direto do Palácio do Planalto. Oi, Thaísa. Olá, Renata. Esse decreto retirava dos comandantes das Forças Armadas, por exemplo, a competência para promover oficiais a postos superiores e também para transferir oficiais para a reserva remunerada. Essa atribuição havia sido transferida para o ministro da Defesa no ano passado. Hoje pela manhã, Michel Temer se reuniu com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e também com os ministros aqui no Palácio do Planalto. Nessa reunião, no gabinete presidencial, Temer assinou o decreto que devolve às Forças Armadas essas funções administrativas e disse que é preciso democratizar e reconstitucionalizar o país. O ministro da Defesa afirmou que a medida tem o papel de assegurar a progressão por mérito na carreira militar. Para Raul Jungmann, o decreto representava um voto de desconfiança e politizava as Forças Armadas. Esta revogação, hoje promovida pelo presidente Temer, nos traz três ganhos ou três enormes vantagens. Em primeiro lugar, asseguramos a profissionalização, a progressão e a carreira por mérito das três forças, sobretudo no seu nível hierárquico superior, os oficiais generais. Segundo lugar, nós estamos derrogando uma ilegalidade, porque decreto não pode modificar lei, ainda mais lei complementar. E por fim, nós estamos reconquistando o papel de Estado despolitizado e voltado para aquilo que manda a Constituição como o papel das nossas Forças Armadas. Este decreto que nós estamos, hoje, revogando, representava uma ameaça à democracia, representava a repolitização das Forças Armadas, representava um sério risco para as nossas instituições. E, por isso, que ele, ao ser revogado, significa dar fim a um voto de desconfiança nas Forças Armadas e um sério risco para a democracia brasileira e as nossas instituições. E hoje também foi publicada a Lei de Responsabilidade das Empresas Estatais, que estabelece regras para a nomeação de dirigentes e conselheiros administrativos. A medida proíbe que pessoas com atuação partidária ocupem postos de direção nas estatais. É com você, Renata. Obrigada pelas suas informações, Thaísa. Os estudantes selecionados na segunda chamada do ProUni têm até hoje para fazer a matrícula na instituição de ensino responsável pela convocação. Quem não for chamado nesta fase pode participar da lista de espera de 8 a 11 de julho. O programa Universidade para Todos oferece, neste segundo semestre, mais de 125 mil bolsas em 902 instituições particulares de educação superior. A relação dos estudantes convocados na segunda chamada do ProUni está na página do ProUni na internet. O prazo para a conclusão da inscrição dos estudantes pré-selecionados no FIES para este segundo semestre foi alterado para 15 de julho. A prorrogação foi por conta de ajustes na fórmula de cálculo para adaptação do sistema à mudança de faixa de renda de 2,5 para 3 salários mínimos. O Fundo de Financiamento Estudantil teve 294 mil inscritos entre os dias 24 e 29 de junho. A produção das indústrias brasileiras se manteve estável no mês de maio na comparação com abril. Segundo o IBGE, 12 dos 24 ramos pesquisados apontaram taxas positivas, como o aumento de 4,8% no setor de automóveis. Outros segmentos que registraram alta na produção foram os de produtos de limpeza, higiene pessoal, metalurgia, produtos eletrônicos, papel e celulose. E o Brasil vendeu mais do que comprou de outros países no primeiro semestre deste ano. O resultado é um superávit na balança comercial de mais de 23 bilhões e meio de dólares. É o maior superávit registrado desde 1989, quando começou a série histórica. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.